Oração a Nossa Senhora desatadora dos nós Virgem Maria, Mãe do Belo Amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito, Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos, pois são movidos pelo amor divino e a imensa misericórdia que existem em teu coração. Volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado por causa destes nós. Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos, confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo maligno, poderá tirá-la do teu precioso amparo. Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor, junto a teu filho e meu libertador Jesus, recebe hoje em tuas mãos este nó. Peço-te que o desates para a glória de Deus e por todo o sempre. Vós sois a minha esperança, ó Senhora, sois a minha única consolação dada por Deus, a fortaleza das minhas débeis forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade com Cristo, das minhas cadeias. Ouve minha súplica, guarda-me, guia-me, protege-me, ó seguro refúgio, Maria, desatadora dos nós, rogai por mim e por todos.